Devemos ser gratos! Orais sem cessar! Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 e 18 Não tem como viver bem sem estarmos ligados a Deus. Por isso, temos que cultivar uma vida de oração. Não tem hora, local ou motivo especial. Temos que orar sempre, quando estamos alegres, tristes, ansiosos, calmos, satisfeitos, insatisfeitos, precisando de alguma coisa, sem precisar de nada. Toda hora é hora de conversar com o Pai. Há momentos que devemos orar sozinhos e outros em comunidade. O rei Davi escreveu, no Salmo 55, que ele clamava a Deus três vezes ao dia. Também devemos lembrar de agradecer por tudo. A gratidão mostra verdadeira submissão à vontade de Deus. O rei Davi, no Salmo 55, que ele clamava a Deus. Música